A gente vai para o break com muita música especial, aproveitando que não é todo dia que a gente tem aqui, né gente? Soraya Castelo Branco, então no Dia Internacional da Mulher, a música, ela vem aí como uma poderosa expressão da força, resiliência e criatividade das mulheres ao redor do mundo. Desde os tempos imemoriais, as mulheres têm desempenhado papéis fundamentais na criação e na interpretação da música, mesmo quando suas contribuições foram muitas vezes negligenciadas ou subestimadas pela história. É com você, Soraya, mais uma vez bem-vinda, vamos para o break e já já a gente volta. Obrigada. O estado contente da mente depende somente, é só acreditar. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Palmas para a Soraya Conta já para a gente sobre a agenda Para o fim de semana, para hoje Então, a agenda hoje está Assim, a Berta está sendo aqui com você É, é um prazer A gente está cumprindo agendas particulares hoje Mas amanhã tem dois shows Abertos, amanhã a gente começa Cedinho com muito samba Com a turma do Piauí Samba, mandar um grande abraço Para o Robert Gleitson Robert maravilhoso, toda a equipe Vai acontecer lá no espaço Labirintos Gourmet, é uma casa muito bacana Que fica ali no centro Pertinho do antigo escola Santa Helena Sim, exato Aquela região, uma casa maravilhosa Super arborizada, a cara do samba Eu estarei lá com o meu show Puro samba, com o maestro Luciano Santos E toda uma banda Para comemorar com muito samba Esse mês, esse dia ainda Que amanhã é sábado, com muita mulherada E todo dia é dia da gente estar comemorando E ouvindo Soraya, por favor E a gente começa às quatro da tarde E às vinte horas A gente inicia o show acústico No Olique Bistrô Ótimo Obrigada, a gente vai deixar também a agenda dela disponível Nas nossas redes sociais